Hoje o dia que ele vai direto, amém? Vamos receber a nossa irmã, reverenda, viu? Que tá aí, que veio, eu sei que ela tá aí Veja o garginho, né? Meu irmão aqui É a irmã, a nossa exagerada de armas Quem sabia? Minha irmã, todo mundo sabia, né? É a irmã, a nossa equilíbrio Pega a minha irmã F Agrada de São Paulo, né? Aqui que você já passou Eu queria saber muito, vocês dois, porque Esse é o senhor o senhor falar de nós Mas, nesse momento, eu sou o meu irmão Que a alegria de vocês Que a gente vai se alimentar Nessa hora, mas fintelizou Quem tem hoje, não tem hoje Esse dia do mundo, que se olhou E a gente se olhou, que permanece Obrigado. Obrigado.